Oi da Cílio. Chico, hoje o assunto da minha pergunta é sobre carros. Cara, eu até te mandei aí uma matéria. Você pode aí, acho que seria interessante você mostrar aí a parte, bem só o finalzinho da matéria aí. Sim. Que tem uma lista de itens obrigatórios para os carros fabricados a partir de 2024. Nós tivemos a mudança em 2014 com airbag e ABS obrigatórios e agora em 2024 terão novos itens. Acho que o que vai encarecer mais é o controle de estabilidade. Apesar de muitos veículos já terem, o Mobi, pelo menos na versão de entrada, não tem. O Quid tem. Então, só nessa crescima desse item no Mobi, já vai subir o preço e a Renault provavelmente vai subir o do Quid também. Porque eles sempre tiveram o valor muito próximo dos dois. Então, o carro popular que hoje em dia tem os por volta de 70 mil, deve beirar os 75 ano que vem. O que é que você acha dessas exigências aí? A maioria é voltada para a segurança, mas que acaba encarecendo os valores dos veículos. E acaba que o brasileiro que quer ter o veículo popular mesmo, aquele tipo o Fiat 1 no pé de boi, que não tinha nem ar-condicionado, direção mecânica e tudo. Aí não pode ter mais, né? O que é que você acha? Você é liberal, mas ao mesmo tempo você defende muito a questão da segurança. Então, qual é o seu posicionamento sobre esse assunto? Um abraço, Chico. Um beijo da Cílio. Você sempre fazendo as perguntas certas, né? Para me deixar queimando fosfato aqui para responder. É muito bom, cara. Bom, eu estava até ouvindo... Eu assisti um vídeo do Peter. Do Peter Tugunian. Do Ancapsu. Eu gosto muito do Peter. Não concordo com tudo que ele diz, mas eu gosto muito dele. Ele é um cara necessário. Muito necessário para o nosso debate, né? Mas eu sou um liberal, sim. Mas eu entendo que a segurança vem muito acima de qualquer pensamento liberal. Porque eu entendo a indústria, cara, e o capitalismo, ele chega a um ponto do absurdo. Se a gente não colocar regras básicas... Não estou falando regras absurdas. Mas se não tiver regra no jogo, o jogo vira uma bagunça. Todo jogo tem regra, cara. Então, o libertário, o anarquista... E eu não estou falando isso de forma pejorativa. Às vezes, até mesmo o liberal extremo, ele acha que não tem que ter regra. O mercado se regula. E não é bem assim. Se a gente deixar que as montadoras controlem essa decisão de quais itens de segurança teremos nos carros... Cara, a gente vai comprar carro sem pneu. Sem roda. Tudo vai ser opcional. Roda, cinto de segurança, airbag, volante. E tudo mais. Eu estou cravando isso, tá? Tudo será opcional. Então, sim, tem que ter uma lista mínima de itens obrigatórios para segurança. Que isso, no decorrer das décadas, a gente viu que são coisas necessárias. Encoço de cabeça, cinto de segurança de três pontos, airbag. Tudo isso salva vidas. Eu tenho certeza que alguém aí já teve algum sinistro que precisou usar um airbag, ou algum familiar que precisou usar um airbag. Eu não vejo isso como desnecessário. Agora, o Quid, por exemplo, ele tem um item que é controle de estabilização. Eu não vejo necessidade do controle de estabilização. É bom, mas eu não acho necessário. E sim um opcional. Eu entendo. Aí já vem o meu lado liberal. Existem itens que sim, são itens... Por exemplo, ADAS. Que é aquele sistema de câmeras que enxergam o veículo na frente e fazem a frenagem automática. Eu não vejo necessidade do ADAS. Sabe? Outros itens como... Todo e qualquer item de segurança, como barras de proteção nas laterais, airbag de cortina, eu acho importante. Porque é segurança, cara. É segurança. Quando a gente fala de segurança e real, eu acho que é importante. Mas, por exemplo, ADAS, é segurança? É. Mas se o cara estiver andando devagar, ele não vai bater no carro. Entendeu? Se o cara andar devagar, ele não vai capotar o carro. E aí não precisa do controle de estabilização. Então, eu estou no debate. Eu topo o debate. Eu entendo que sim, existem itens que são desnecessários. Mas todos esses itens aí colocados no site são todos necessários. Ao meu ver. Entendeu? Eu ainda acho que o carro brasileiro está minimamente aí na exigência de obrigatoriedade de segurança, comparado a outros países. Ele está minimamente seguro. E o carro brasileiro, é porque é assim, velho. Na minha opinião, isso está sendo pulverizado pela indústria. Existem personalidades que estão disparando isso a mando da indústria mesmo. Pau mandado da indústria mesmo. Pau mandado da indústria, pagos pela indústria e direcionados pela indústria exatamente para fazer a cabeça do consumidor que esses itens são desnecessários. E que esses itens encarecem o veículo. Isso é tudo orquestrado pela indústria. Isso aí é meu pensamento de chapéu de alumínio. Tudo isso é orquestrado pela indústria. Por que que isso não é debatido lá fora? Por que que não tem esse debate nos Estados Unidos? Por que que lá eles não aceitam o carro com frear tambor na roda traseira? Por que será? Por que que eles não pagam? Por que que está sendo debatido? Cinto de segurança, airbag, airbag de cortina, base de proteção lateral, itens de segurança que preservam a vida das pessoas. É óbvio que a indústria está pulverizando isso através de público editorial, através de influenciadores, pessoas, enfim. Isso é direcionado pela indústria. Para que? Para justificar o injustificável. Que é a gordura que eles têm nos lucros aqui nesse país. E vai ter gente dizendo, não, não tem. Tem sim, claro. Tem o QOPP. Quanto o otário pode pagar. Aqui no Brasil temos também para carros quanto o otário pode pagar. Além de impostos abusivos. Isso aí é óbvio. Nós temos aqui um país com os maiores impostos do mundo. Nosso país tem burocracia, tem imposto e tem a ganância das montadoras que aplicam o índice que a OPP, quanto o otário pode pagar. Então, esse item, essa questão de diminuir itens de segurança, eles não são debatidos lá fora. Só está sendo pulverizado isso aqui no Brasil. Porque exatamente nós somos um país de idiotas que aceita esse tipo de argumento que é criado, gerado e pulverizado pela indústria. Então, eu estou para o debate, beleza. Mas todos os itens que foram apresentados aí, eu não tiraria nenhum. Entendeu? Mas está muito claro para mim que a indústria está querendo de toda forma, batalhando ao máximo para deixar o carro mais pelado possível para voltar, dizer, vamos voltar ao carro popular. Aí vai entregar um carro sem roda, sem motor, sem porta. Você vai pagar tudo opcional. Tudo será opcional. Deixa eu botar o Olavo aqui. Fala assim, Chico. Bom dia. Estou aqui escutando a live de boa, quietinho aqui em casa. Beijão, seu lindo. E o rapaz perguntou sobre itens de segurança e custo, né? Hoje em dia a gente não pode mais querer ter carros ou motos sem segurança e mais baratos. Aí você até citou o Peter, que eu gosto também, gosto muito, compartilho de muitas ideias. E com relação à obrigatoriedade de alguns itens, se as empresas fossem extremamente honestas e elas não são, se tivéssemos um mercado extremamente honesto e ele não é, a gente até poderia, como você falou, ter algumas empresas, poderia não ter leis, né? E que as empresas, o mercado se autorregularia. Mas o caso é que eles se juntam, se unem, as empresas se unem e elas sobem o preço juntas. E, infelizmente, é com dor, mas você tem razão. Elas iam se juntar e iam falar, vamos ver, tudo sem roda, tudo sem volante, ia meter o preço lá nas alturas e a gente ia ser obrigado a comprar aquilo tudo opcional. Ia ter que pagar a parte por tudo, até por cinto de segurança, não tem a dúvida. É com dor que eu falo isso. Porque eu sou um defensor, como você, do ABS, na moto, pra mim é obrigatoriedade, pelo menos na roda da frente. E eu acho fundamental, hoje eu tenho uma Yamaha Flu, muito por conta disso, é uma moto deliciosa. Tem defeito? Tem, claro, toda moto tem. Mas o ABS, pra mim, é um fator determinante, porque eu tenho uma família, eu tenho uma filha e eu não quero morrer. E ABS salva vidas. Mas eu também sempre tive a ideia de que podia ter motos igual a Flu, só que sem ABS, pra quem não tem grana. Uma moto mais simples, na Rússia, por exemplo, aquele Jeep, agora não vou lembrar o nome de cabeça, mas ele é vendido até hoje sem nada. Sem direção hidráulica, sem ABS, sem ar-condicionado, mais simples pra poder ser... Algumas pessoas têm acesso a carro. É, infelizmente. Abraço, com Deus aí, cara. Esse é um assunto delicado, cara. É difícil ter compreensão de todos os fatos. Exatamente. De ter uma verdade absoluta. É um assunto delicado, é um assunto difícil de solucionar. A gente quer ter segurança, mas também quer ter a opção de quem não tem tanta grana, que precisa de uma moto, de um carro barato. Olavo, obrigado pela sua sensatez em comentar sobre a questão das montadoras. E é isso mesmo. Infelizmente, a gente não tem nenhum mercado consumidor maduro o suficiente pra poder deixar essa autorregulação do mercado. Os consumidores não têm essa maturidade de exigir, de dizer, não, eu não vou pagar por isso. Não tem. E se deixar, as montadoras, elas fazem um cartel, elas se reúnem, botam preço, praticam o mesmo preço e vão vender, como eu falei. Vão vender carros sem roda, sem volante e sem motor. E aí você vai pagar tudo. E é isso que vai acontecer, tá? Já estamos vendo uma movimentação das montadoras pra carros de alto valor agregado. BMW, por exemplo, colocando lá um modo pau em Hayabusa Hyperspace, né? Que é tipo, libera tudo do motor se você pagar. Tesla já faz isso, entendeu? E isso é absurdo, porque tá lá no carro, você pagou o carro. Quer dizer, agora se você quiser um pouquinho mais, você vai ter que pagar mensalmente. Olha que loucura. Imagina se a gente fizer isso, se isso existir aqui no Brasil. Você vai ter que botar roda. Você vai querer quatro rodas ou três? Você vai querer um motor ou não? Ou a gente entrega o carro sem motor e daqui a um ano você bota o motor? É mais ou menos isso. Então é loucura, cara. A gente não tem maturidade ainda pra poder... Pra essas coisas. O brasileiro, ele aceita absolutamente tudo. É o índice que é o PP sendo praticado diariamente no mercado há décadas. Além dos juízes que precisamos ver... Legenda Adriana Zanotto